Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Ranger News no ar. E começando o Ranger News de hoje com novidade. Novidade pra você que quer mais conteúdo aqui em nosso canal. Nós teremos a partir de hoje, todo dia 20 do mês, um Ranger News saindo. Independente de onde caia o dia 20, segunda, terça, quarta, vai sair o Ranger News. Se sair na quinta-feira, no sábado e na terça, que é normalmente onde saem os nossos vídeos, vai ser o Ranger News. E por que isso, Rafael? Porque a Boom Studios, galera, normalmente divulga seus próximos lançamentos nesse período pertinho do final do mês. A gente já faz lá no site, no megapowerbrasil.com, um checklist do que vai ser lançado nos quadrinhos. E a gente quer trazer esse conteúdo pro canal também, até porque a gente fala bastante das HQs por aqui. Tem review, tem curiosidade, então nada mais justo do que falar do que vai rolar nas próximas edições. Mas fiquem tranquilos que também no Ranger News vão ter novidades de série de TV, jogos, brinquedos, o que estiver bombando durante a semana. Mas a prioridade serão os quadrinhos. E lembrando, se você chegou no Megapower Brasil por conta desse vídeo aqui de hoje, fica conosco, se inscreve aqui no canal, ativa o power-sino das notificações e vem comigo porque tem muita coisa pra comentarmos. Começando o nosso Ranger News de hoje com novidades pra você que é colecionador. Olha só o que a Diamond Toy Selection tá preparando para o ano de 2023. A empresa já trabalhou com o Power Rangers em outra ocasião, lançando um boost do Ranger Vermelho de Mari Morphe. E dessa vez, meus amigos, um boost do Tommy como Ranger Verde. Tá lindíssimo em escala 1x2 com o lançamento programado para o verão de 2023. Mais ou menos aí, junho a agosto do ano que vem nos Estados Unidos. Eu acho que pra casar, inclusive, com o aniversário de 30 anos da franquia, esse boost vai custar aí 200 dólares, um precinho um pouco salgado aí pra gente. E vai ser um boost em edição limitada, apenas mil unidades, justamente pra quem quer colecionar. Tá? Então vai ter esse lançamento no ano que vem. E a pré-venda já tá rolando no site da Diamond Toy Selection. Já começou aí desde o dia 18 de novembro. Então, se você quer um boost do Tommy na sua casa, na estante, no corredor, vai ficar muito bonito. Corre lá pra adquirir o seu. A outra novidade de hoje, antes de pularmos para os quadrinhos, é relacionada ao jogo mobile Power Rangers Legacy Wars, que continua fazendo muito sucesso desde 2017 no ar. Tá? Disponível desde o ano do lançamento do filme. E eu sei que tem muita gente que ainda joga. A fanbase é muito grande. E nós temos um novo personagem que ficou disponível aí na última sexta-feira, que é o Orion de Power Rangers Super Megaforce. Ele tá muito legal no jogo. Ele entra como lendário e balanceado. E eu adorei os combos que você consegue fazer com ele. Ele que vem da temporada Super Megaforce. Tem o poder dos sextos Rangers. Inclusive, ele usa esse poder no jogo. E eu achei muito apelão. Um personagem que eu gosto muito da temporada. Queria que fosse mais explorado. E fiquei contente em vê-lo no jogo. Orion aí chegando para se juntar ao rosto gigantesco de personagens de Legacy Wars. Comenta aqui se você ainda joga, qual sua equipe no jogo, e qual personagem você gostaria de ver chegando muito em breve. Então galera, chegamos agora na nossa parte do checklist dos quadrinhos. E lembrando, se a gente vai comentar a sinopse dos próximos lançamentos, obviamente vai ter spoiler das próximas edições. Então se você não gosta de spoiler, de jeito nenhum, esse momento não é pra você. E lembrando que hoje eu quero comentar mais um detalhe sobre Ranger Academy. Então se você quer spoiler só desse, fica até o final do vídeo. Começando aí com o Marimorff em Power Rangers número 102, que vai chegar no dia 23 de novembro de 2022. O quadrinho é escrito pela Melissa Flores, com ilustração de Simona de Gianfelice, com as cores do Raul Angulo e com a capa do Matheus Marranini. A sinopse diz o seguinte. Enquanto as ameaças mais graves à Terra apareciam postas de lado, o legado que começou em Go Go Power Rangers se desdobra de maneiras que os fãs de Power Rangers nunca poderiam imaginar. Com o mistério do que aconteceu na Batalha da Lua se desvendando, um vilão retorna do passado, junto com sua criação doente e distorcida. Pra quem já viu aí o review da edição número 101, já sabe que essa vilã, não vilão, é a Rita Repulsa. Eles colocam justamente vilão pra despistar os fãs. E essa edição aí, 102, pela sinopse, parece que vai mergulhar um pouquinho no que era Go Go Power Rangers. Ou seja, a galera tocando um pouco mais no íntimo de cada personagem, né? Go Go Power Rangers tinha muito disso. A gente conhecia um pouco sobre a história de cada Ranger e como essas histórias refletiam durante os quadrinhos. Tô muito animado pra essa edição. Já chega agora, no mês de novembro, e vai ter review muito em breve. Logo em seguida, teremos, em dezembro, no dia 21, Mari Morphe em Power Rangers número 103, também com Melissa Flores escrevendo a história, Simona de Jean Felice na ilustração, Raul Angulo nas cores, e teremos a capa pelo Taurin Clark, que já trabalhou aí na franquia. Lembrando que o quadrinho, mais uma vez, chega no dia 21 de dezembro. E a sinopse diz o seguinte, Em sonhos do passado distante e da batalha pela Terra e a Lua, chegam novas revelações sobre Zed, Zordon e Rita, enquanto os Reigns debatem sobre suas prioridades e o destino de seu amigo capturado. Um agente de seus inimigos espera por eles. Uma presença maligna que é muito familiar. A edição de número 103 aí, que parece que vai abordar o passado mais uma vez, de Zordon, Zed e Rita. Eu gostei bastante do que fizeram aí, na Guerra Eltariana, contando um pouco do passado aí de Zofran, Zartus e Zordon, e agora teremos Rita entrando no esquema. E parece que algum dos Reigns vai ser capturado. Quem será, meus amigos? Deixa aqui na seção de comentários, tá? Será que é o Tommy? Será que é o Rocky? Já ia falar o Jason, o Jason nem tá na equipe. Comenta aqui. E teremos também um inimigo conhecido aparecendo. Será que é o Espectro Negro? Será que é o irmão de Rita Repulsa? Ou o pai dela, né? O Don Ritão. Até porque o Don Ritão tá sendo explorado aí nesse novo arco. Não sabemos ainda. E olha só o que vai chegar no dia 28 de dezembro. Continuação do crossover de Marimoth Power Rangers com as Tartarugas Mutantes Ninja. A primeiríssima edição será escrita pelo Ryan Parrott, com o Damora não só fazendo a capa principal, como também ilustrando a história do Damora, que é queridíssimo aí dos fãs. E esse crossover que fez muito sucesso lá atrás, né? E agora tá voltando com sua continuação. E já temos a sinopse dela. Já se passaram seis meses desde que os adolescentes com garra e os heróis de casco duro se uniram para derrotar a profana aliança de Rita Repulsa e o Destruidor. Mas uma nova ameaça os forçará a se reunir em um novo crossover que você estava aguardando. No meio de uma invasão do além, velhos inimigos se unindo a cúmplices improváveis e uma ameaça aos próprios poderes dos Rangers. As duas equipes sobreviverão ao ataque ou precisarão da ajuda de aliados inesperados? Ou seja, galera, além de Rita e Destruidor, vem treta aí pela frente, novos inimigos. Tô muito curioso pra ler esse crossover. Eu gostei bastante do primeiro. Eu que não tinha nenhuma ligação com Tartarugas, passei a gostar da franquia depois desse quadrinho, né? Chegando aí então a continuação a partir do dia 28. E lembrando que vai ser uma minissérie dividida em cinco edições, ou seja, vai entrar aí no ano de 2023. E falando também em Tartarugas, vai chegar no mesmo dia o seguinte. Marimorf Power Rangers e as Tartarugas Mutantes Ninja Pack 1, que vai ser um conjunto de capas variantes da primeira edição do crossover. Capas do Kevin Eastman, Bom Bernardo, Jenny Frizoni, Mike Del Mundo, e além disso uma capa em branco pra você fazer seu próprio desenho das tartarugas. E aproveitando essa parte de capas variantes, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link pro nosso site, onde tem todas as capas variantes desses quadrinhos que eu tô comentando com vocês aqui, tá? Porque senão o vídeo vai ficar muito grande detalhando cada capa. No mês de janeiro de 2023, no dia 18, Marimorf Power Rangers nº 104, com Melissa Flores escrevendo, Simona de Jean Felice ilustrando, Raul Angulo nas cores, e o Taurin Clark na capa principal. A capa, inclusive, não foi divulgada ainda. E na sinopse, fala o seguinte. Leitores e fãs de longa data conhecem Rita Repulsa como a primeira e mais infame adversária dos Rangers, mais a mais em seu passado misterioso. Rita, agora conhecida como Mistress Vile, mantém Matt aprisionado e traz novas revelações sobre sua história. Ela agora procura um prêmio para o Espectro Negro, um que ela não será capaz de resistir. Com novos aliados e um lacaio muito familiar, a rede de morfagem será capaz de resistir aos ataques de Mistress Vile. É, meus amigos, então parece aí que o Ranger capturado, é o Matt e o Espectro Negro tá envolvido nessa treta. E pela sinopse, senão parece ser um quadrinho regular. Parece que a gente vai ter uma história focada só em Rita Repulsa para saber um pouco mais do passado dela. Eu sempre gosto dessas edições mais focadas em um personagem porque a gente tem um aprofundamento em lore, etc. Então, essa, aparentemente, para mim, é uma edição focada na Rita. Comenta aqui o que você acha. No dia 25 de janeiro, a segunda edição de Marimoth Power Rangers e as Tartarugas Mutantes Ninja 2, também com Ryan Parrott escrevendo, o Dan Mora ilustrando e também fazendo a capa. Chega no dia 25, tá? E a sinopse é a seguinte. O Casey Jones encontra-se em desacordo com seus antigos amigos e aliado com Rita Repulsa e o General Krang. Mas sua lealdade realmente mudou ou ele está sob algum tipo de feitiço que as Tartarugas e os Rangers podem quebrar. Mas nossos heróis têm muito o que fazer. Não apenas Ordon e Alpha enfrentam o destino certo, mas uma invasão ameaça toda Nova York. Então teremos aí Alameda dos Anjos sofrendo um ataque e também Nova York e os Rangers tendo que resolver essa treta. E parece aí que o Casey Jones, que é parceiro das Tartarugas, está trabalhando do lado do mal. Será que ele foi corrompido, hipnotizado, enfeitiçado? Vai dar trabalho aí para os Rangers, tá? Porque ele é um personagem muito forte e um personagem muito habilidoso e interessante. Eu quero ver como eles vão trabalhar ele nesse crossover, até porque ele não teve tanto destaque na primeira parte. Logo em seguida, teremos aí no mês de fevereiro o Marimoff Power Rangers número 105, no dia 15, também com a equipe Melissa Flores na história, Simona de Jean Felice na ilustração, Raul Anglo nas cores e capa do Taurin Clark. E a sinopse diz o seguinte, novas peças foram introduzidas no tabuleiro à medida que os Rangers continuam sua frenética busca pelo seu Ranger verde desaparecido. Enquanto isso, os Omega Rangers encontram perigos próprios. Em uma perigosa caçada pelo Ranger da morte, a ajuda de um dos piores inimigos dos Rangers será a vantagem que eles precisam ou será que eles caíram em uma armadilha? Ou seja, a partir da edição de número 105, voltaremos a acompanhar os Omega Rangers. Isso pela sinopse, tá? Pode ser que role na edição 104, mas com certeza na edição 105, os Omegas vão procurar o Ranger da morte, ou seja, o personagem não morreu? Ou será que eles precisam dele para alguma outra coisa? E será que esse inimigo que eles vão se aliar é o Lord Dracon que está voltando ou algum outro personagem? Estou curioso para saber como é que a Melissa Flores vai trabalhar a história dos nossos heróis. No dia 22 de fevereiro, terceira edição de Marimoth Power Rangers e as Tartarugas Mutantes Ninja 2, que vai ser aí, escrita pelo Ryan Parrott, da mora nas ilustrações e também fazendo a capa principal. E a sinopse fala o seguinte, Enquanto a batalha se desenrola, o Destruidor vs Ranger X e os Exércitos de Rita são uma poderosa aliança para os nossos heróis sem poderes. Alianças e santuários improváveis são infestados, enquanto Rangers e Tartarugas, especificamente Billy e Donatello, colocam os cérebros para funcionar e criar uma arma secreta. O problema é que isso pode mudá-los de maneiras que eles não poderão voltar atrás. Uma sinopse bem enigmática e aqui para mim não revela nada do que está rolando, exceto um novo personagem aí, o Ranger X, tá? Quem será esse personagem aí? Um novo Power Ranger. Sempre rola, né? Sempre não. Eventualmente rola um Ranger novo nesses crossovers. Estou curioso para ver o que é que vai acontecer aí da Ranger X contra o Destruidor, Rita repulsa com o Exército, Billy e Donatello fazendo aí uma nova arma. O que é que será que vai acontecer? E fechando o nosso Ranger News de hoje, mais três lançamentos. O primeiro deles, programado para 8 de março de 2023, que é Power Rangers Vol. 6, um compilado que reúne os quadrinhos Power Rangers 21 e 22, além de Power Rangers Unlimited, The Death Ranger. O outro lançamento também é um compilado que é o Marimoth Power Rangers Vol. 1 Recharged, que vai sair no dia 19 de abril de 2023, que compila as edições 100 a 102 de Marimoth Power Rangers. E aí, galera, saiu uma sinopse mais completa de Ranger Academy, que é o quadrinho que vai sair lá no mês de maio em comemoração ao Free Comic Book Day, que é aquele dia de quadrinho gratuito. E já foi confirmado, além da sinopse, que esse quadrinho, ele vai ser o start de uma nova série de quadrinhos da Bum Studios, uma nova mensal. Eles comentam, inclusive, que vai ser uma série, não uma minissérie, uma série limitada, vai ser uma nova mensal, que vai começar a partir desse quadrinho do Free Comic Book Day. Para quem não recorda aí, a história vai ser escrita pela Maria Ingrande Mora, com ilustração da Jo Min de Niong, com cores da Fabiana Mascolo, e a capa principal vai ser do Miguel Mercado, que não foi revelado ainda. O quadrinho, ele chega no dia 6 de maio de 2023, e nós temos uma sinopse nova que é a seguinte. É hora de embarcar na mais nova, ousada, a abordagem da mitologia de Power Rangers no Free Comic Book Day Special. A turma está on para o início de uma saga épica que com certeza irá agradar os fãs de longa data, e também providenciará um ótimo ponto de partida para novos leitores. Ah, e outro detalhe importantíssimo que foi comentado pela Boom Studios, é que nessa história em Ranger Academy, teremos novos personagens e personagens conhecidos. Olha só, galera, muitas teorias vão começar a ser formadas a partir disso aí, eu tenho certeza que a galera da teoria já está pensando, e eu acho que vai ser um quadrinho que vai introduzir uma nova equipe aí, novíssima, para justamente conquistar um novo público. Para mim, isso é importante, né, você conquistar uma nova galera e ter um quadrinho em paralelo saindo com o Marimoth Power Rangers. Será que teremos realmente um quadrinho focado na SPA com Rangers conhecidos treinando novos Rangers? Ou, em outra ocasião, uma academia com o Jason, como eu comentei no vídeo passado, dele treinando novos Rangers, não necessariamente sendo a SPA? O que é que será que vai rolar, né? Mas vai ser uma nova série que começa a partir de maio do ano que vem. Mas é isso, galera, um Range News um pouco maior, eu quero ver o feedback de vocês, se precisa ler a sinopse, basta divulgar a capa e quem está envolvido, comenta aqui, vamos ver se esse modelo, ele se desenrola para os próximos meses, mas qual desses quadrinhos você está mais aguardando? Deixa aqui com a hashtag Suede do Poder, e é claro, não esquece de seguir a gente nas redes sociais, Twitter e Instagram, onde saem as principais novidades do universo de Power Rangers, além, é claro, de conhecer o Apoia-se, a plataforma de financiamento coletivo do Mega Power, onde você que está do outro lado pode apoiar financeiramente o nosso projeto com o valor que couber em seu bolso, e aí você vai fazer parte do seleto grupo de heróis como o Rafael de Paula e uma galera massa que participa do nosso grupo do Telegram. É isso, nos vemos muito em breve, e que o poder o proteja! E aí E aí E aí E aí E aí